A depilação artística de Angélica Novaes e o charme da nova loja O Boticário em Pioí São os assuntos deste bloco que está começando Eu converso agora com a depiladora Angélica Novaes Que já é um nome consagrado no segmento de beleza e estética em Pioí Outra profissional de agenda repleta, agenda muito disputada Tem gente, aliás, que vem de longe procurar os serviços da Angélica, não é isso Angélica? Isso, graças a Deus é isso mesmo Tem muita gente de São Paulo, muita gente de Belo Horizonte Tem de Fortaleza, tenho muita clientela mesmo pela região Formiga, Arcos, por aí todo mundo vem mesmo à minha procura Pois é, Angélica, há quanto tempo você trabalha nessa área? Você trabalha com depilação? Há mais ou menos quase seis anos De cinco para seis anos mesmo Angélica, e quais são os serviços que você oferece hoje? Bom, hoje eu trabalho com a depilação e design de sobrancelha E o meu diferencial em depilação é que somente assim Eu procuro aprofundar mais em virilha, procuro novidades, virilha artística Tatuagem em virilha, coloco pissem em virilha, mas é postiço, não é o fixo não Procuro bem assim, essa parte onde a mulherada hoje está bem à procura Para agradar os maridos Pois é, muito exótico isso aí Daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso aí Sobre depilação artística de virilha feminina, não é isso? Muito bem, nós vamos ver Vocês estão vendo aí algumas imagens aí Agora Angélica, eu sei que você tem um grande diferencial importantíssimo nessa área Que é a higiene Fala um pouco disso Totalmente, totalmente higiene Nada esterializado Tudo é descartado De espátula, a cera, tudo A pinça, isso a cliente leva com ela Totalmente dela Sabe, aqui por exemplo tem a cera que vem num plástico Tá vendo onde, como se diz, não tem sujeira nenhuma Não faz lambança nenhuma A pessoa sai tranquilinha, limpinha Tem que ser bem esterializada a pele antes Não inflama, não encrava Isso aqui ajuda bastante Muito bem, e você atende homem e mulher aqui? Isso Homem tem feito muita depilação também Como? Em que? Pra que? Que caso? Tem, tem sim Eu tenho casos, por exemplo, de homens que tem problema na barba Que causa muito, muito pelo encravado Vai, estraga muito a pele E tem pouca barba Então vem aqui e tira A pele volta a ser uma pele legal Porque tem a cera própria pra isso, pra tá fazendo É muito legal a barba feita E demora também, né? Porque o homem todo dia tem que tá fazendo a barba Tenho também um pessoal que trabalha com tórax Frente, costa Que o pelo transpira muito Principalmente no calor Ô Angélica, fala um pouquinho da depilação artística Essa depilação de virilhas femininas Isso É um trabalho feito Eu fui uma vez, fiz um curso em São Paulo E eu A procura de coisas novas pra isso Era a época de dia dos namorados Aí eu cheguei lá Me falaram do curso da virilha artística Ah, vem cá, tal, vamos lá Aí faz com o próprio pelo Se você quer fazer um coração Você faz o formato do coração Pinta o coração direitinho Arruma tudo É muito legal Fica muito, muito exótico Hoje em dia eu tenho um marido Que já me procurou Me deu presente Em forma de agradecimento Porque eu cuidei bem Das propriedades dele lá Exatamente Tá bom, é Eu acho que realmente É uma coisa extremamente sensual Deve ser, né? Exatamente Muito E tipo assim Fiz o curso de tatuagem de rena Onde a gente coloca às vezes o nome E faz alguma frase bem legal pra eles Muito bem Então tá aí O trabalho da Angélica É muito elogiado em Pinho É só vir aqui conversar com ela Que ela te explica tudo Agora Angélica Eu sei que você está montando Parceria com uma outra profissional Pra ampliar a sua oferta de serviços Não é isso? Isso, exatamente O nome dela é Celine Cunha Ela mora em Arcos Ela tem uma grande Uma grande empresa Assim, ela dá cursos De várias áreas Inclusive maquiagem E ela tá vindo com a novidade De maquiagem definitiva Eu já vi o trabalho dela É perfeito A maquiagem dela fica perfeita Aquelas pessoas que querem corrigir a sobrancelha Tá falhada Vem aqui e faz Tem pessoas que adoram usar o rímel Diariamente De manhã, tarde, à noite Tem hora que não dá tempo É um corre-corre, vai lá Já faz o definitivo É muito bom Boca Muita gente não tem a boquinha aqui Arrumadinha Ela vem, faz tatuagem É tudo muito bem feito É só me procurar Que eu tô mostrando Tudo direitinho pro pessoal Eles vão adorar Muito bem, então Tá aí a palavra e as informações Da Angélica Novaes Que é depiladora E abrindo uma nova Um novo portfólio de serviços Aqui, né E você pode procurar Que será muito bem tratada E muito Ou muito bem tratado E muito bem servido Angélica Novaes Um outro nome Que a gente assina embaixo Um abraço Obrigado, Angélica Eu que agradeço Um abraço pra todo mundo Música